Música Uma briga de trânsito entre os motoristas de um ônibus coletivo e de um micro-ônibus alternativo quase acabou mal na manhã desta quinta-feira na Avenida Autos Mirim. A confusão foi registrada em vídeo. Nas imagens é possível ver o momento que o condutor do amarelinho quebra o parabrisas do coletivo com um pedaço de ferro. Em seguida, o motorista do ônibus pega uma placa de madeira e parte para cima do colega de profissão. Uma mulher tenta apartar a briga e ele joga a placa contra o micro-ônibus. Os dois disputem por um tempo até que os ânimos se acalmam. O coletivo foi recolhido para a garagem e o motivo da briga vai ser afrado pela empresa. Duas mulheres foram presas suspeitas de matar uma adolescente de 16 anos em dezembro do ano passado na zona sul de Manaus. O desespero é de uma mãe que perdeu a filha de maneira covarde. Silvia Gonçalves, de 33 anos, e Lucimara Souza, de 23, são suspeitas de assassinarem a adolescente Camille Vitória Rodrigues. O crime aconteceu em 31 de dezembro no Japiim, zona sul de Manaus. A vítima voltava da casa de uma amiga por volta de 7 da manhã quando encontrou as duas mulheres. Camille foi agredida até a morte e estrangulada. Segundo informações da polícia, as agressões contra a adolescente teriam sido na frente dos vizinhos. Silvia, que seria chefe do tráfico ali no local, teria ameaçado essas testemunhas caso elas contassem algo à polícia. A motivação do crime seria ciúmes que a mulher sentia da adolescente com o marido. O que a Silvia fez como chefe do tráfico naquela área foi justamente causar uma intimidação nas pessoas que são moradoras, que pudessem ter visto aquela situação. A gente sabe que naquela manhã, 6 da manhã, muitas pessoas viram o que aconteceu com a Camille. No dia do assassinato, Silvia contou com a ajuda da amiga Lucimara, que foi ela quem estrangulou a adolescente, segundo a polícia. A família de Camille agora cobra justiça e que as suspeitas não venham a ser soltas. Sentimento de tristeza, de angústia, porque, meu Deus, para que tudo isso? Não precisava ela fazer isso. Ela acabou com a nossa vida. As duas mulheres foram indiciadas por homicídio e encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Um homem de 30 anos foi preso, suspeito de estuprar cinco crianças com idades entre 4 e 10 anos. Quatro delas são sobrinhas do infrator. Esse homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, na comunidade Campos Salles, bairro Tarumã. Ele é acusado de abusar sexualmente de cinco crianças e foi apresentado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Cada criança que a gente ouvia apontava que teria visto abusando da outra criança. Então, no total, foram cinco vítimas na faixa etária de 4 a 10 anos de idade. Porque eu falo que ele tem o perfil do pedófilo, do abusador quanto mais, e o abusador crônico. Ele seduzia as crianças, dava militos, bombons para praticar atos libidinosos. Segundo as investigações da polícia, esse homem de 30 anos de idade teria levado um tiro de traficantes do bairro Alvorada em novembro do ano passado. O motivo? Os traficantes descobriram que ele abusava das crianças. Ele alega que até teria tomado um tiro na época de supostos traficantes da área que não gostaram de saber que ele era um pedófilo. E aí, desde então, desde novembro do ano passado, ele vinha se escondendo. Nós representamos pela prisão e conseguimos obter êxito com a prisão dele. A polícia chegou ao acusado por meio de denúncia do pai de uma das vítimas. Para denunciar casos relacionados a abusos a crianças e adolescentes, é só ligar para o Disque 100, ou então se dirigir para a sede da DEPCA, que fica localizada no bairro Planalto. Situação revoltante, né? E olha, uma onça pintada foi resgatada por policiais militares do Batalhão Ambiental na manhã de hoje, em Itacoatiara, no interior do estado. O felino foi capturado por ribeirinhos, que mantiveram o animal em um local seguro até a chegada da polícia. A onça estava em boas condições físicas e sem sinais de maus-tratos. Ela foi trazida para a sede do Ibama, em Manaus, onde vai receber atendimento veterinário. No próximo bloco, o Ministério Público Federal apura denúncias de maus-tratos contra grávidas em maternidades públicas. É já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.